Fala galera, eu sou o Roncalho, goleiro do Cairate, do Cazaquistão. Venho aqui através desse vídeo pedir a contribuição e o apoio de todos por projeto APAMA. Projeto que tem revelado muitos craques na nossa cidade, não só no futsal, mas também no campo. Então não podemos deixar esse projeto acabar. Vamos lá galera, quem puder ajudar, contribua aí. Um abraço, até mais.